Fala galera do canal do Gigante, se inscreve aí, deixa o like, compartilha, segue lá no canal do Pai do Gigante Pai do Gigante... é, acho que é Pai do Gigante mesmo, está bem, Pai do Gigante 010 É, acho que é isso É, eu acho que é isso mesmo E Gigante Oficial 07 e você, Daniel Gonçalves, segue lá É, hoje eu vou fazer um vídeo com o Pai do Gigante aí, né, ele foi lá no banheiro, aí na hora que ele voltar eu vou jogar água nele Vou tentar, né, porque vai que ele seria mais esperto, né, mas eu acho que você vai esperar porque o Pai do Gigante já tá pronta, né Tem um barulho de cachorro falando aí, ó, aí eu vou falar mais alto e é isso, qualquer coisa É, aí eu não sei o que nem o que eu vou fazer, ó, acho que eu vou esperar ele chegar aqui, aí eu vou jogar água nele Porque, hum, porque é isso Porque eu fui lá no banheiro, daqui a pouco ele tá voltando, a mangueira tá ali, ó Aí você tá vendo, né Aí, na hora que ele vinha eu vou jogar bastante água nele Você me torceu pra não ficar pra ela Conversei com a mãe dele lá e ele, ela deixou Aí eu vou esperar Agora ele vinha Vem se aqui que eu tô fazendo lá Não sei se vai demorar bastante no banheiro E é isso, né Eu não sei se você já tá vendo no banheiro, não sei o que eu faço agora Você já tá vendo no banheiro? Alô, 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 você chegou já? Você já tá vendo no banheiro Demorou, hein Agora já tá vendo? Já Agora não Não, mas você já ajeitou o tempo pra ir? Já, oi Tá vendo? Não, mas não começou a ver, não Mas foi uma alô, começou a ver, pode Não, mas eu tava no banheiro lá, mas não, por que que você pensa pra me gravar? Ué, você chamou pra gravar? Que agora eu vou lá pegar alguma coisa? Não, porque, tipo assim, Você falou que não ia gravar, só que eu já tinha de gravar Ela tá na banheira, tá pra você Só que eu não sei o que que não ia pegar Você ajeita o outro peito, não Você ajeita o outro peito, não Você ajeita o outro peito, não Não, mas aí primeiro, depois não precisa pra gravar, porque Não, não tá gravando Acende uma luz aqui, quando tá gravando Então, você vai ver o que? Não, eu não sei Você que sabe, você que me chamou Não, eu não sei Eu vou lá pegar alguma coisa pra gravar Tá gravando, não, eu não sei Tá queimado, sei lá Tá queimado, sei lá Deixa eu ver se tá gravando aqui Acho que não tá gravando Não, não tá gravando Não, mas aqui Eu vou pegar, é Vou pegar uma colher Será que não podia fazer um vídeo que eu vi esse dia? De uma colher, colocar um Vou colocar aqui, ó Tentar parar na boca Não sei se Não, eu vou pegar uma colher lá, mas faz Vem cá, vamos Prova, mano Não, é beleza Não, eu vou pegar uma colher Então, eu vou pegar outro vídeo Tantando Você vai pegar um vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou pegar um vídeo E aí E aí Tchau. para com isso tá gravando eu acho que tá meu ah tá gravando não tá gravando não sei que não tá gravando aqui ó tá gravando mesmo ó tá frio mano não vai ter voto só sei que vai ter bota vai tomar banho se sentem aqui vai ter voto vem aqui vem aqui ó no meu olho vai ter volta aqui vai ter volta vai ter volta não tem braços aí aí tá certinho tá todo molhado lá brava vai embora vai não quer saber galera esse foi o vídeo já que você gostar tá no jogo não quero que filme não mas não no próximo vídeo vem aqui aí vai ficar bem ali eu vou trolar o sim agora ver agora ver vamos lá Now Don't try to stop me, now Yeah, yeah It's too late for you, not for me I don't give a fuck if you got a cause degree Did you learn anything, really worth anything? 200 grand later and we're not even working Student loans worth more than what we're earning Best lesson I've learned is to keep on searching Find your true passion and get to work And better take action or you end up serving Yeah, that's a fact So you better clean up your act So you better grow yourself a sack And tell the world they can suck on that Don't come back, pack your bags You take a trip and don't relax You hit the switch and just attack You find your niche and make some racks Don't hold back Everybody wake up It's time to break up With the life you made of It's time to trade up Live the life you want now A life you don't doubt I can get